E aí pessoal do YouTube, hoje a gravação é um pouco diferente. Estamos aqui debaixo do pé de abacate. Aqui ó, já conheci, já vi no Nhonny, olha aqui ó. E aí pessoal, me deu um sinal aí por hoje. Beleza, olha os pescadores subindo o pé que está ali ó. Pescaria na abacate. Olha a pescaria hoje é só de abacate. Pescaria na abacate. E aí, vai sair o que daí hoje? Cuidado de não repetir a dose do coqueiro não bicho. E tu? Joga alguma coisa aí ó. Que não seja boa. E é mais grandão? Grande né? É chimbra? Não é. É aí meu amigão. Olha aí, acabou de tirar um pedão aqui meu colega. É que é abacate. Coloca o que? Amendoim. Aí ó. Onde tu tá? Só com a vara. Só com a vara lá. Eu peço que você prefere só com a vara ou só com a véia? Só com a véia. Mas se a véia for que não é daquela que eu conheço. A véia foi pro hospital hoje. Deixa a bichinha rapaz, deixa a bichinha. É o falecido querendo levar ela. Rapaz, não faz o nome da mulher não rapaz. Ei, me dá a vara aí. Vamos. Esse é pequeno não. Eu vou pegar um aqui que dá dois quilos. Ei, aqui tem um que dá dois quilos. O fubui ali esqueceu da queda do coqueiro. Atropou no pé da abacate hoje. Já disse aí, tu vai cair daí. O cara quando é doido, esquece parte das coisas. Mas também o bichinho tá morrendo aí com o outro lado, né? Fazer o fazer o que. O bichinho não vai me lembrar? A bichinha não vai me lembrar. É o bichinho da barra. O bichinho da barra é um bichinho da barra. A bichinha olha. É uma bichinha, não? O bichinho da barra é um bichinho da barra. vai aqui amigão, ele é seguro aqui é força, aqui é força, arranca lá pela raiz vai também um desse aí né? tem extensão sim pessoal, como hoje a gente não pode ir à pescaria devido à última pesca a rede rasgaram muito, a gente teve que fazer um reparo na rede e não terminamos ainda aí hoje é um dia de colheita um dia de colheita aqui ó aqui é um sítio que a gente, um sítiozinho que a gente tem nas horas vagas, na hora dessa a gente não tem o que o nosso sítio ó a gente não tem como se pescar né? tem alguma coisa para fazer aqui ó, isso aqui é abacate não? não? a metade é coco vocês podem confundir isso aqui com manga e coco mas não é, é abacate nada não, foi só para olhar mesmo aí, olha lá esse sítio é seu? não é meu não é seu mesmo? não é meu é meu é esse precinho é é você é relaxado demais aí, olha uniu no alagoano olha aqui apoio de abo é isso? vem pessoal, aí os pescadores que tu subiu aqui agora estão fazendo o apoio aqui para tirar aquelas belezuras ali ó deixa eu pegar um ângulo melhor que está solto olha só, olha só isso vai dar no que falava é do de cachaça cachaça lá isso vai dar resenha isso vai dar coisa é e agora quem vai pegar os mamão? eu pego vai sobe agora, sobe tu agora nele não ah esse vai? vai vai que cheiro de ovo é esse? tem ninguém com ovo ouro fedor de ovo será que o meu de ovo? rapaz começa o que hoje? hoje? de catinga de que? rapaz aquela traíra já estava vencida será? esse traíra já vencida eita boba tu tá pingando eleu aqui tá guardando o pé de vaca o pé deu uma guardada mesmo rapaz 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 tu cai daí será que eu caio? vai tirando o que nesse pé de mamão? vai confiar acho que é coco nunca vi mamão botar leite? que é pé de vaca ele me leitou todinho hum 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 bonitinho eu peguei aí já está bom não? tá bom vai fazer o que? com esse montanha aquele que é vendedor vale duas partes ta bom né vai abrir uma indústria agora vamos subir no outro pé pé de que? é de coco que eu estou em cima ai vamos lá isso ai eu desci olha pula cuidado ai oi será que eles pegam até com eu? é só sabe vendo será, rapaz? rapaz, isso quebra isso aqui está cheio de espinha será? será não, estou vendo quer fazer graça? rapaz, não tem jeito não o pé caiu o pé caiu, rapaz não avisei, rapaz rapaz, vai para aí a gente se cortou na espada vai para aí espada do rimeiro espada do sonho autobom autobom é uma marca de olha aí olha pessoal o resultado da colheita olha o pescadorzinho vai em um vamos pegar os abacates vamos pegar os abacates bonito ei fubuinha vai guardar o abacate? guarda para o abacate guarda para o abacate vai guardar o abacate? pega de um e um você quer pegar a caixa toda rapaz? você não pode pega de um e um, pega bota o abacate no seu carrinho vai onde é que guarda? na igreja onde é que guarda o abacate? não jogue não rapaz caiu rapaz e tu? estou chamando limbu limbu né? é por isso que está crescendo a barriga rapaz situação da abacate bota a abacate isso aqui isso aqui isso aqui é feijão macarrão cuba cuba cuxaic 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 está guardando o abacate? bota mais pai bota mais Kai bota mais abacate guardou olha é o bestia é o bestia importa a mala dele é mais interessante é olha para aqui olha para fazer doce olha rapaz nós também vamos fazer a encenação mas desse jeito não né? está pesado mas por causa desse mamão tu quase se estrepa rapaz mas viu olha para aqui ó olha ali quem foi a culpa olha já é duas vezes hein? estou esquecido não pronto o banho e essa vez aí agora ok pessoal daqui a pouco a gente volta vamos lá só que Obrigado.